Iniciando a parte 8 da aula de bombas, nesse vídeo eu vou falar sobre a associação de bombas em série e em paralelo. No caso das bombas, a associação é recomendada em duas situações. Quando a variação da vazão ou da altura manométrica são grandes suficientemente ao ponto de não ser possível utilizar uma única bomba para realizar a operação, ou também quando a vazão ou a altura manométrica variam regulamente com o tempo. E é extremamente importante distinguir uma associação da outra. As duas são muito aplicadas na indústria, e até em alguns casos residenciais, desde que o sistema necessite. No entanto, são usadas para resolver problemas diferentes, mas independente se a associação é em série ou em paralelo, o ponto de operação será aquele onde a curva do sistema interceptar a curva da associação. Então, ao invés de considerar a curva da bomba, agora teremos a curva da associação. Na maioria dos casos, a associação é aplicada com bombas iguais, já que, dessa forma, o funcionamento dos equipamentos tende a ser mais estável. Então, projetar uma associação usando bombas diferentes exige um cuidado maior do projetista. Aqui nesse vídeo, eu vou discutir as duas situações, associação com bombas iguais e com bombas diferentes. Na associação em série, as bombas são posicionadas na instalação, de modo que o recalque de uma bomba alimente a bomba seguinte. O fluido ganha energia da primeira bomba e é enviado para a segunda, da segunda para a terceira e assim por diante. Então, por esse motivo, é possível recalcar o líquido para grandes alturas manométricas. Existem dois casos de recomendações de uso. Primeiro, quando temos uma altura manométrica muito elevada, onde uma única bomba não supra a necessidade. Ou por questão econômica, que é quando a planta já possui bombas disponíveis e se deseja aproveitar essas bombas ao invés de adquirir bombas novas. Basicamente, os dois casos estão relacionados, já que o segundo caso só será usado se a bomba disponível não conseguir fornecer a carga do sistema. Uma característica da associação em série é que nesse tipo de associação há aumento significativo da pressão do sistema. Então, é muito importante que a carcaça de cada bomba, especialmente a da última bomba, que é onde a pressão será maior, tenha resistência suficiente para suportar a pressão desenvolvida. O mesmo é válido para o flange de sucção de cada bomba também. Ele deve suportar a pressão desenvolvida pelas bombas anteriores. A curva do sistema é a mesma. Independente da associação ser em série ou em paralelo, porque essa curva é uma característica do sistema. Não tem a ver nem com a bomba e nem com o tipo de associação escolhida. Mas em relação à curva da associação, no caso de ser em série, a curva é construída mantendo a vazão constante e somando as alturas manométricas, que aqui a gente está denotando por H a S. Supondo uma associação com duas bombas, então a gente vai ter a altura total, como a soma da altura manométrica da bomba 1, mais a altura manométrica da bomba 2. A manutenção da vazão se dá porque o que alimenta a segunda bomba é a vazão que sai da primeira. Então teremos a mesma vazão em todas as bombas que forem associadas no mesmo sistema. Então, por conta disso, ao usar bombas diferentes, a de menor capacidade vai limitar a vazão do sistema. Então, corre-se o risco de se trabalhar com estabilidade no bombeamento, já que reduzir a vazão de uma bomba com maior capacidade pode deslocar o ponto de operação dessa bomba para uma região de baixo rendimento e, consequentemente, haverá dissipação de energia. Para bombas iguais, como pode ser visto aqui na figura 13, a altura da curva da associação corresponde à soma das alturas de cada bomba. E reproduzindo essa lógica para diferentes vazões, construímos a curva da associação, que é essa curva superior. Uma mesma vazão fornecerá a soma das alturas manométricas de cada bomba. Então, considerando a curva do sistema, o ponto de operação será onde teremos a vazão da associação e a altura total da associação. Nesse ponto, cada bomba opera com a mesma vazão, porém fornecendo a altura manométrica correspondente a cada bomba. Como as bombas são iguais, a gente vai ter uma única curva representando as duas bombas e o ponto para a vazão da associação que coincide com a curva da bomba é onde a gente considera a leitura da altura manométrica da bomba. Observe que tanto a vazão de cada bomba como a altura manométrica de cada bomba vai ser diferente se as bombas estiverem operando sozinhas. Sozinhas, a gente analisaria o ponto de operação onde a curva do sistema interceptaria a curva da bomba. Então, sozinhas, cada uma forneceria uma vazão Q1' ou Q2' e a altura manométrica HM1' ou HM2'. Supondo uma associação como essa da figura 14 com três bombas iguais, aqui a gente observa três curvas, a curva para uma bomba, a curva para duas bombas associadas e a curva para três bombas associadas. Se a gente traçar a curva do sistema, o ponto de operação para uma bomba seria fornecendo uma altura manométrica de 34 metros. Para duas bombas, o ponto de operação é obtido com uma altura manométrica de 56 metros e não em 68 metros, como muitos poderiam imaginar. Não é 34 vezes 2. E nesse ponto de operação, para 56 metros, cada bomba forneceria 28 metros de altura manométrica. E para três bombas, o ponto de operação seria com uma altura manométrica de 69 metros, em que cada bomba forneceria 23 metros. No caso de bombas diferentes, a análise é a mesma, porém as bombas terão contribuições diferentes. Por serem diferentes, cada bomba terá sua curva, o ponto de operação será com uma vazão QAS e uma altura manométrica HAS. Nesse ponto, a bomba 1 fornece HM1 de altura e a bomba 2 fornece HM2. Caso considerarmos as bombas sozinhas e não em associação, a análise deve ser feita no ponto de operação de cada bomba e não na associação. Nesse caso, a gente teria esses pontos de operação, em que a bomba 1 forneceria uma vazão Q1 linha e uma altura manométrica HM1 linha e a bomba 2 forneceria Q2 linha e HM2 linha. Mais uma vez, nos casos de bombas diferentes, a bomba de menor vazão é que vai limitar a operação, já que essa bomba pode não ter condições de bombear uma vazão maior. No caso da associação em paralelo, as bombas ficam dispostas na instalação de modo que a vazão se divida entre as bombas. É o que a gente observa aqui na figura 16. O uso desse tipo de associação é recomendado basicamente em três situações. Quando existe uma vazão muito grande, onde uma única bomba não é capaz de suprir a demanda, por questão de segurança operacional, isso se aplica, por exemplo, nos casos onde a vazão não pode ser interrompida, então associar bombas em paralelo evita que, no caso de uma bomba falhar, ocorra o colapso do bombeamento, diferente do que ocorreria se fosse uma associação em série. Se uma bomba falha, o bombeamento é interrompido. E a terceira opção é quando a vazão exigida pelo sistema variar de forma definida. Além da associação em paralelo permitir essa variação de vazão, ela ainda traz vantagem adicional, como, por exemplo, a flexibilidade operacional, já que se pode aumentar ou diminuir o número de bombas sem perder rendimento. Na associação em paralelo, a altura manométrica é que não vai variar nas bombas, e a bomba de menor carga é que vai limitar o processo. Ao contrário do que ocorre na associação em série, a curva da associação em paralelo é construída a partir dos dados obtidos da curva da bomba, somando-se as vazões para um mesmo valor de altura manométrica. Como aqui o que varia é a vazão, então a vazão da associação é a soma das vazões de cada bomba. Para duas bombas, seria a soma de Q1 mais Q2. Considerando a associação de bombas iguais, a gente vai ter uma única curva para as duas bombas, e no ponto de operação da associação, as bombas fornecem a mesma altura manométrica, onde cada bomba forneceria uma vazão de Q sobre 2. Então, a soma dessas vazões forneceria a vazão da associação em paralelo. Esse valor é diferente da vazão no ponto de operação de uma bomba funcionando sozinha, em que cada bomba operaria com uma vazão Q' e uma altura manométrica HM', que nesse caso são bombas iguais, são alturas iguais. Analisando um exemplo numérico hipotético, vamos considerar aqui o gráfico da figura 18. Para essa curva do sistema, uma bomba funcionando sozinha terá o seu ponto de operação com uma vazão de 38 metros cúbicos por hora. Para duas bombas em paralelo, teremos uma vazão de 56 metros cúbicos por hora, com cada bomba fornecendo 28 metros cúbicos por hora. E para três bombas, teremos a vazão de 66 metros cúbicos por hora, com cada bomba fornecendo 22 metros cúbicos por hora. No caso de bombas diferentes, a análise é um pouco mais criteriosa. Como temos bombas diferentes, por característica, quando operadas individualmente, essas bombas podem não fornecer a mesma altura manométrica. E a gente consegue entender isso analisando aqui a figura 19. Na figura temos as curvas das bombas e a gente tem a curva da associação, que é essa curva em vermelho. Para uma mesma vazão, a bomba 2 fornece maior altura manométrica que a bomba 1. Mas como as bombas precisam operar com a mesma altura manométrica, que é uma característica da associação em paralelo, então a bomba de menor carga, ou seja, a bomba 1, nesse caso, é que vai limitar a operação. Observe que a curva da associação inicia a partir da máxima altura manométrica da bomba 1, que é dada exatamente na vazão nula. Então, nesse caso, a curva do sistema intercepta a curva da associação, indicando o ponto de operação com uma vazão, que é a P, e uma carga, HAP. Essas condições são alcançadas utilizando as duas bombas. E aqui, para essa situação exemplo, as bombas forneceriam a mesma altura manométrica, onde a bomba 1 forneceria uma vazão Q1 e a bomba 2 forneceria uma vazão Q2. Se as bombas operassem sozinhas, a gente teria o ponto de operação da bomba 1 e o ponto de operação da bomba 2, que são diferentes das vazões e das alturas manométricas fornecidas por cada bomba na associação. Entretanto, se a curva do sistema tivesse um comportamento diferente e interceptasse a curva acima da curva da associação, como, por exemplo, essa curva laranja, então apenas a bomba 2 iria operar, já que a altura manométrica no ponto de operação seria maior do que o que a bomba 1 pode suprir. A bomba 1 ficaria bloqueada nesse caso, como se tivesse com o registro de recalque fechado. Ficaria funcionando, mas só gastando energia, sem bombear líquido. E aqui finalizamos o vídeo.